para vender, olha esses fluslotes é tudo para vender, olha o tamanho desses fluslotes, é 15 por 30 de repente você aí do sul de outra cidade está vendo essa cidade, está vendo esse vídeo tem vontade de vir morar aqui, dá só uma olhada nos terrenos, olha cada modelinho de casa olha essa casa mesmo, está para vender, DDD 82, esse terreno também está para vender terreno já murado, agora eu não sei se é esse murado ou esse outro, mas dá para você ter ideia da imensidão da casa que você pode fazer, lembrando que é o DDD Olá galera, beleza? Sejam todos bem-vindos para mais um novo vídeo, estou eu aqui a bordo da minha moto percorrendo algumas ruas aqui da cidade de Arapiraca, Alagoas, para mostrar o que há de melhor nela apesar de estarmos vivendo dias difíceis por causa do coronavírus, mas cremos assim em Deus que dias melhores virão, afinal vale o justo pelo injusto e vamos que vamos, estou eu aqui nesse bairro bem conhecido aqui de vocês, mostrando algumas ruas, algumas casas no decorrer do vídeo vou falar um pouco porque não tem como a gente estar vivendo um tempo desse, um período desse e ver que tem muitas pessoas que por trás disso daí está fazendo politicagem aí não tem como a gente não falar, afinal a gente fica um pouco indignado é muita coisa na nossa mente para nós ficar calados, então vamos que vamos veja aí se você se identifica com alguma rua dessa, com alguma casa você que é daqui da cidade, deixa aí os comentários você que está morando em outro estado, em outra cidade pode deixar aí os comentários, que na medida do possível estarei respondendo a todos deixa aí nos comentários também o que é que você acha dessa pandemia diga aí se na sua cidade o movimento está assim parado porque aqui o comércio ainda com medo aos poucos tem alguns lojistas que ainda está em funcionamento digamos que 20% do comércio ainda está em atividade mesmo com as portas fechadas, mas você liga e a pessoa atende aí vai, você bate na porta, você levanta, você compra o que quiser e depois vai embora e porque afinal não podemos parar porque é fácil dizer se fica em casa quando se tem um depósito na sua conta bancária e todo mês o dinheiro entra na sua conta mas normalmente o funcionário como um todo não tem esse privilégio todo então não tem como ficar em casa a vontade é de ficar em casa, mas infelizmente nem todos podem eu te garanto, se eu tivesse na minha conta todo mês, todo mês um salário bom eu estaria dormindo agora assistindo o YouTube e outras atividades fazendo coisas interessantes mas não dá né, então temos que vir para a rua estou indo agora para o meu trabalho mas estou dando um rolê aqui por algumas ruas para interagir com vocês aí do mundo afora porque não, afinal o YouTube percorre eu acho que 100% do nosso mundo então veja aí galera, cada passo se de repente for dizer alguma coisa que não é do seu agrado peço desculpa, porque afinal não tem como a gente agradar a todos eu falei que ficava dormindo assistindo o YouTube não tem como fazer os dois ao mesmo tempo ou dormindo assistindo né até fazer tudo com pouco porém, não sei se vocês já perceberam a maioria dos comerciais que está dizendo para as pessoas ficarem em casa só colocam pessoas ricas para fazer a divulgação porque não coloca um pobre, um trabalhador uma pessoa lá da roça ou uma pessoa mais simples da cidade dizendo fique em casa não vai vir conta de água, nem de luz nem internet, nem escola, nem a feira não precisa pagar nada nossos governadores, nossos vereadores vão pagar nossas contas eles dizem isso, dizem nada só mandando nós ficar em casa então como eu já tinha falado é fácil mandar ficar em casa quando se tem de tudo mas quando não se tem de tudo tem que vir para as ruas, trabalhar centro de Arapiraca ruas do centro de Arapiraca comércio está fechado você ainda vê alguns carros assim mas é dos empresários que de certa forma vem para as suas lojas fazer aquela arrumação ver se consegue deixar as contas em dias porque afinal o governo que é que ficamos em casa é o fica em casa mas não dá para todos ficarem em casa algumas lojas ainda funcionam tipo essa daí é de vender coisa para o homem do campo lojas de construção, supermercado ainda está funcionando mas a vontade do governador principalmente do estado aqui da minha região que é Alagoas é fechar tudo transformar o nosso Brasil em Venezuela você que ainda não foi conhecer Venezuela e Cuba você está vendo como é mais ou menos é mais ou menos isso pode até piorar bem vindo a Cuba estou sendo um pouco sarcástico mas é uma maneira de criticar porque nem todo mundo pode ficar em casa seria bom o cara ficar em casa e as contas nós não precisássemos pagar essa semana mesmo eu tive que pagar boleto do consórcio da moto papel de água, de luz parcela da casa e outras coisas não posso ficar em casa bem que é gostoso ficar em casa com a família relaxando mas não é assim que funciona não essa galera aqui manda ficar em casa Deus o abençoe cada vez mais mas os que não podem não ficam em casa não vêm trabalhar bota a máscara tem todos os cuidados todas as higienizações para ver se não fica pior mas para ficar em casa não dá sem dinheiro não dá com dinheiro dá sem dinheiro não dá estou dando um rolê aqui só para mostrar como é que está as ruas de Arapiraca hoje na gravação desse vídeo é quinta-feira nove horas da manhã estou pegando essa rua aqui vou passar por trás do mercado público de Arapiraca você que é de São Paulo que conhece essa cidade deixa o joinha deixa os comentários aí marco um pouco a saudade recebo muitas propostas para fazer alguns vídeos entrevistando pessoas mas no momento da quarentena não dá mas vem aí outros momentos bons a gente da maneira do possível vai tentar agradar todos opa mercado público em pleno funcionamento essa é a galera do povão que não dá para ficar em casa movimento meio reduzido mas tem funcionamento caminhões de banana outros de laranja a linha férrea está aí esperando o metrô ou trem só tem promessas de político nunca chegou aí a praça do abacaxi tem coco abacaxi tem milho verde a esposa que gosta de milho verde mas se eu vir para o trabalho não dá para comprar agora não conheço a piraca galera aqui tem de tudo vou pegar aqui a esquerda essa rua é aquela que fica ao lado do quinto centro e do hospital regional de Arapiraca está aí o nome dela e aqui é a lateral do hospital regional de Arapiraca time da sorte casa lotérica até aqui está com poucas pessoas hoje mas tem dias que a fila é imensa fala Denilda se não fechou aqui vamos aguardar aqui um pouco enquanto isso vejo o hospital está lotado com convite 19 mentira não tem ninguém eu acredito que essas notícias que dizem que morreram mais de 12 mil pessoas isso é mentira morreram tudo bem que morreram mas não por causa desse convite de convite nome é feio quem convidou essa desgraça está vivendo os 19 tem um bairro aqui conhecido como bairro de Baixa Grande a prefeitura anunciou que uma mulher entrou em óbito faleceu por causa do convite 19 e a família entrou na justiça com a ação e a prefeitura teve que pedir desculpa que falou laudo equivocadamente morreu de outras causas não por causa do vírus aí você baseia-se por isso e tomar demais quem vai acreditar no governo comunista desse que quer que morra pessoas e adoeça pessoas para eles receberem verba do Bolsonaro e mande Bolsonaro ficar na lei mande dinheiro para esses homens agora fiscalize depois que vai ter coisa aí vizinho propina verba coisa super faturada os caras nunca se preocuparam com o povo mais pobre aí agora por causa desse negócio estão preocupados botando o povo para ficar dentro de casa isso é mentira galera que é dinheiro aí o governador agora agora dia dia 15 disse ele antes que vai entregar uma unidade hospitalar para o povo de alagoano para o povo alagoano com 40 leitos aí eu te pergunto e por que não entregou antes governador porque o senhor não fez esse esforço antes está fazendo agora para se aparecer deixando o povo em casa assustado junto com essas emissoras endiabradas abriu os olhos ó o corona fechou os olhos ó o corona saiu de casa ó o corona chegou em casa ó o corona vai fazer alguma coisa ó o corona é isso rapaz quer dizer então que ninguém adoece mais por outras causas só por causa do corona que ninguém adoece que ninguém adoece que ninguém adoece nós vamos deixar a política de lado vou mostrar o melhor que a cidade de Arapiraca oferece para os turistas e para os habitantes delas se você de repente tiver afim de sair a noite finais de semana ou qualquer dia da noite tomar um suco fazer um lanche com a família você vai ser bem recepcionado aqui no embusa aí do China suco de açaí um dos melhores da cidade é do meu amigo é do meu amigo China o China que não é chinês é um brasileiro disfarçado de chinês vou entrar aqui nessa rua conhecido aí de muito público de Arapiraca e nesse exato momento está assistindo esse vídeo e dizendo essa Arapiraca essa cidade é boa tem todos alguns problemas como tem em todas as cidades do Brasil mas é uma cidade atraente público gente boa gente bonita tem algum povo feio mas os bonitos superam os feios se você quiser vir nos visitar fazer uma visita aqui em Arapiraca Arapiraca tem shopping tem diversidade de coisas tem clubes tem diversão tem de tudo bela compra aqui no alto do cruzeiro é acho que é rua São João se você quiser vir fazer algumas compras todos os dias feriado e dia de rei de sete da manhã até dez da noite a igreja católica igreja São José que tem assim o seu nome bairro bom bairro bom vou entrar ali na outra rua eu vou entrar era pra ser nessa mas vou entrar nessa outra aqui aqui é perto do espaço galera desses prédios aí bonito que você vou entrar por aqui pra mostrar a vocês que esse bairro fica ao lado e tem muitos lotes e tem muitos lotes para vender é tudo pra vender olha o tamanho dos lotes é 15 por 30 de repente você aí do sul de outra cidade tá vendo essa cidade tá vendo esse vídeo tem vontade de vir morar aqui dá só uma olhada nos terrenos as casas que é pra vender venha comprar a sua casa aqui em Arapiraca esse terreno tá pra vender mas tá sem o número senão eu vou mostrar umas pés depois se vocês gostarem do vídeo eu vou gravar um vídeo exclusivo só mostrando casas e lotes aqui na cidade deixar o número vocês já entrar em contato é interessante porque devido esse problema aí da pandemia a gente fica limitado pra não sair muito pra não ter muito contato não é cada modelo indicado olha essa casa mesmo tá pra vender DDD 82 aí tem 999 05 79 45 ou 99 35 96 36 lembrando que é DDD 82 que é aqui de Arapiraca Lagoas de repente se quiser mandar um whatsapp pra o vendedor tirar alguma dúvida ficar ao lado da L220 ó esse terreno também tá pra vender terreno já murado agora eu não sei se é esse murado ou esse outro mas dá pra você ter ideia da imensidão da casa que você pode fazer lembrando lembrando que é o DDD 82 99 601 73 25 ou 99 603 7703 aqui em Arapiraca Lagoas aí na frente é um hotel hotel insinuante de lado é um posto de combustível e aqui a menos de 60 metros já é a L220 que vou pegar à direita se eu for diretamente à direita vou chegar no supermercado atacadão que é um atacadista que vende bastante coisas em grosso e avarejo e também tem o hospital chama voltando no retorno tem outro hospital tem mais dois supermer avocados nesse outro lado tem um motel de repente você quer umas aventuras diferentes com assim uma adotada limpa aqui é um motel lá na frente tem o terceiro batalhão tem torre de bombeiros bem legal essa cidade cidade boa lima tropical próximo da praia a cento e cem quilômetros mais ou menos da praia belíssimas praia voltando pra cá tem a concessionária de carro da rio dai você comprar o seu carro trocar o seu carro tem a Nissan já pensei que é um carro da Nissan vem pra cá também e pegando aqui a direita eu iria chegar no condomínio Sierra condomínio de luxo um dos melhores que tem aqui na cidade de Arapiraca só que a minha casa é antes do Sierra veja que horizonte bonito galera período surroso aqui na minha região a vegetação fica até bonita e eu moro aqui nesse bairro bairro tranquilo para se morar é excelente é uma maravilha agora só que a comércio que é meio devagar vai pro Serra vai aqui direto aí eu vou entrar aqui e eu moro ali na frente então vou ficando por aqui perto se for novo voto se inscreve os inscritos deixe joinha os comentário que eu agradeço a todos vocês valeu galera no próximo vídeo se possível mando um alô para todos um grande abraço ficam todos com Deus valeu